Vamos às ruas de Araraquara. A jornalista Joyce DeVitt, ela tem informações, conversa com moradores do bairro Boa Vista 2 que reclamam da falta de ônibus. As únicas duas linhas que passam pelo bairro, a informação, Joyce, é essa que chega ao nosso programa. Você vai poder tirar todas as dúvidas, claro, com os moradores, usuários do transporte público desse bairro. As únicas duas linhas que passam pelo bairro ficam lotadas e o ponto de parada é muito distante das residências. Joyce DeVitt. É isso mesmo, Chico. Nós estamos aqui no bairro Boa Vista porque recebemos algumas denúncias de moradores aqui do bairro a respeito da falta de ônibus e do descaso daqueles ônibus que tem. De acordo com as denúncias que recebemos, existem só dois horários de ônibus por aqui, um de manhã e um à tarde, e nesses horários os ônibus estão lotados e há um descaso do motorista com as pessoas que utilizam o transporte. Nós iremos falar com a dona Sílvia Helena e também com a Isabela Fernanda que fazem uso desse transporte no dia a dia e vão poder relatar um pouquinho para a gente sobre o que tem acontecido. Dona Sílvia, fala para a gente, então, qual é a dificuldade que a senhora está sentindo em relação aos horários de ônibus? A dificuldade é que a gente tem um ônibus às seis e meia da manhã e ele vai bem lotado, não cabe ninguém, o motorista fica nervoso, os passageiros também e a gente, para chegar até o terminal, é muito difícil. E outra coisa, deficiente e idoso, eles estão deixando para trás, eles não pegam. E tem o outro horário que é às onze e meia da noite, tipo, eu trabalho no shopping, aí eu saio de lá, venho chegar aqui umas onze e meia da noite, né? Eles não querem entrar no bairro, eles deixam a gente muito longe do bairro, né? E a gente tem que continuar a pé. Mais ou menos, qual o tamanho desse percurso que a senhora precisa fazer a pé, dona Sílvia? Há uns dez quarteirões, mais ou menos, ou mais até. E a gente viu aqui também que vocês têm criança pequena, né? Isso também chega a ser um problema porque precisa transportá-los, né? É, se a gente entra no ônibus com criança pequena e está cheio, não tem lugar para sentar, ele corre bastante, o motorista, todas as vezes ele corre muito e fica difícil, né, para a gente ter essa locomoção, a gente não está tendo aqui no bairro. E a Isabela estava contando para a gente um pouquinho sobre o tratamento dentro desse ônibus. Até teve um caso, né, nessa semana que você passou, você pode explicar um pouquinho para a gente também a respeito disso? Sim, claro. Ontem mesmo, no horário do almoço que eu fui trabalhar, o motorista, ele parecia que estava com muita pressa, ele corria muito e ficava tendo um tratamento muito rude com todo mundo, os passageiros. E parecia que ele não queria parar, ele não queria parar mesmo, o povo puxava a cordinha, ele não parava e passava direto quando tinha no ponto e o ônibus não estava lotado e ele passava direto. E achava ruim, tanto que eu até falei para ele que o tratamento deveria ser melhor, não é assim que se trata com o público, né? Que a gente depende e ele também depende do emprego dele. Eu acho que deveria ter mais paciência. E toda essa situação não está acontecendo só com vocês, né? É com todo mundo aqui do bairro. Com todo mundo. Se não é a gente que vai e fala, o tratamento é igual com todo mundo. Eles são rudes mesmos. E o que vocês esperam que seja feito a respeito disso, né? Qual que é a expectativa diante dessa situação? A gente precisa de mais horários de ônibus, né? Aqui no bairro. E que eles não estejam tão lotados, né? Porque devido à lotação, o pessoal fica nervoso, o motorista fica nervoso. E a gente não consegue nem ir, nem voltar tranquilo para o serviço, né? Às vezes a gente fica até com medo de acontecer algum acidente, né? Por conta da lotação e por conta disso. E também quando a gente tiver que fazer a parada segura da mulher, são três mulheres que descem onze e meia da noite. Eles querem deixar a gente lá embaixo no seu Amidei. E a gente precisa entrar aqui no Boa Vista e eles não querem deixar. Bom, Chico. O pessoal aqui tem reclamado, então, a respeito dos horários, né? Que são apenas dois, a falta de ônibus e também a respeito do tratamento que está sendo feito. Eles buscam aí uma resposta e também que tenham mais horários de ônibus. É com vocês aí no estúdio. Ô, Joyce, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. É isso que a gente tem que fazer, dá voz à população. E esse programa vai ser sempre assim. Dá voz à população. Agora, o que o Nilson Carneiro pensa sobre isso? Que é responsável pela controladoria do transporte de Araraquara. Responsável pela mobilidade urbana. A reclamação dessa senhora, que está falando que chega no bairro por volta de onze e meia da noite, depois de um trabalho exaustivo. E ainda tem que aguentar o motorista destratando as pessoas, como disse uma entrevistada. e tendo que impedir, pedir e implorar para que o motorista entre no bairro. Boa Vista 2, quer deixar lá no Céu Me Dei. O Boa Vista 2 fica ali atrás do São Rafael 2, né, Ed? Fica naquela região. Bem depois da empresa Minerva, né? Aí tem o São Rafael 2 e aí vem o Jardim Boa Vista 1, 2 e 3 naquela região alta da cidade. Sim, a região norte de Araraquara. Dez quarteirões, mais ou menos, né? Foi o que ela disse. Que está deixando as pessoas... É melhor a pessoa ir a pé, né? Porque já nessa distância... Na distância, você pagando 5 reais e 40 centavos. Além de tudo, você está pagando transporte. E claramente, né, o motorista também passa diversas situações. Imagina o dia todo, né? Mas o que eu entendi, são dois horários de ônibus ainda por cima? Foi isso que a moradora disse na reportagem. Como que o bairro pode ter dois horários de ônibus? Um horário no período da manhã e um horário no período da tarde. Agora, ninguém está pedindo favor à empresa, ninguém está pedindo favor à controladoria do transporte de Araraquara. As pessoas pagam. Repito, Nascimento, quando a administração pública aprova um loteamento, ela já tem que começar a pensar em todos os equipamentos públicos, inclusive o transporte, para chegar a essas pessoas. Agora, a cidadã precisa ficar implorando para ter ônibus no bairro? A informação é que já tem centenas de famílias morando no Boa Vista 2. Então, a gente vai, Davi e Sorian, durante o nosso programa, a gente vai insistir no contato com a controladoria do transporte de Araraquara. E lembro, e lembro, Nascimento, esse ano a empresa passou a receber 500 milhões de reais da prefeitura de Araraquara, com a promessa de melhorar o transporte. Vai melhorar o transporte ou vai ficar no discurso que foi aprovado, passou pela Câmara Municipal? É, se nós pegarmos uma realidade que nós temos acompanhado nos últimos tempos aqui no nosso jornal, que é, por exemplo, hoje, essa agressividade do fiscal com seus usuários, pegarmos os atrasos, as reclamações, pegarmos a ausência por completo do Conselho Municipal do Transporte nas discussões do transporte de Araraquara. Me parece que nós temos aí um problema central de gestão, Chico. Problema central de gestão. O Nilsson sempre foi uma pessoa bastante acessível. Acho que nós precisamos dialogar com ele, levar essas situações e cobrar uma postura de imediato. Agora, será que o Nilsson está sabendo? Porque as pessoas estão reclamando há bastante tempo no Boa Vista 2. Esse caso chegou ao nosso programa na semana passada. A gente já vinha conversando com os moradores. Mas eu tenho certeza que isso já chegou à controladoria do transporte de Araraquara. Então, o que tem que fazer, Nascimento, é partir para as decisões. Tem que ter tomada de decisão. Não adianta apenas ficar prometendo que vai melhorar o transporte. O transporte não chega. Dois ônibus por dia, Marê, num bairro. Imagine você, como mulher, ter que desembarcar distante cinco, dez quarteirões, como disse a cidadã, à noite. Realmente, Chico, é muito triste essa situação. E envolve o caso de segurança, né? Ter que andar todo esse trajeto até a casa dela, passando ali por outros bairros. É claro que ela fica com medo. Isso gera insegurança. Mas o que surpreende aqui é que são várias reclamações em uma reclamação. O caso de ter somente duas linhas para atender esse bairro é uma delas. O ônibus está sempre lotado, o que significa que existe uma demanda maior ali já no bairro. O motorista ser rude, é outra reclamação. E mais uma reclamação ainda, que ele dirigir de forma irresponsável. Olha só quantas coisas aqui, quantas reclamações, quantos problemas em um... Usuários dando sinal, puxando a cordinha, como disse a usuária do transporte. Deficientes ficando para trás. Deficientes ficando para trás. Deficientes e idosos ficando para trás. Absoluto. Então tem que rever essa linha inteira, do começo ao fim, para entender ali o que está acontecendo. E claro, disponibilizar pessoas mais gentis. Fico imaginando o motorista estar lá todos os dias, os trabalhadores estão lá todos os dias. As pessoas se encontram todos os dias. Não conseguem nem ter uma harmonia ali, uma simpatia, um bom dia. Não é verdade, Chico? A gente chega aqui, a gente cumprimenta todo mundo. Eu pego Uber de manhã, a gente vem conversando. Tem que ter essa simpatia. Esse acolhimento do motorista, das pessoas que estão ali trabalhando, indo para a escola. Enfim, é realmente um absurdo. Espero que as pessoas revejam qual que é o nome ali do... Boa Vista 2. Ah, o Nilson Carneiro. Espero que o Nilson Carneiro dê a atenção devida a essa denúncia. Nós temos agora o contato fechado com o Nilson Carneiro, que é responsável pela controladoria do transporte de Araraquara e também coordenador de mobilidade urbana aqui de Araraquara, porque nós temos dois assuntos, Nilson, para a gente falar nessa manhã. A nossa reportagem ouviu moradores lá do Jardim Boa Vista 2 falando que só tem dois horários de ônibus que atendem ao bairro. Manhã, um no período da manhã e outro no período da tarde. E temos também reclamação de usuários do transporte público sobre uma situação envolvendo fiscais do transporte no Terminal Central de Integração. Mas vamos começar falando primeiro desse caso lá do Boa Vista 2. É um problema que a controladoria já tem conhecimento? Já há alguma coisa sendo estudada, sendo trabalhada para atender melhor esses usuários do transporte público dessa região de Araraquara, Nilson? Só para a informação não estar correta, hoje no bairro Boa Vista, nós temos quatro horários, 7h30, 18h10, 18h30 e 23h. Todos esses horários saindo do Terminal de Integração. Então, a hora que nós temos que entrar no bairro Boa Vista, no Jardim Boa Vista, nós temos que mudar o itinerário da linha do Selma e Day. E como o Selma e Day tem em torno de 90, 95% dos passageiros de Boa Vista se tiver quatro, cinco passageiros, então toda vez que entra no Boa Vista a gente aumenta o tempo de percurso para o usuário do Selma e Day. Aí existe uma insatisfação dos funcionários. O que a gente tem feito era o seguinte, olha, há um mês atrás, a Mayara, que vocês me passaram aí o contato, ela pediu um ônibus nas 23 horas, tá? Isso já foi atendido, foi mais ou menos um mês atrás. Então, nós acrescentamos justamente para trazer os estudantes que vêm lá das escolas, né? Ali na área central e atendem, então, as integrações também dentro do Terminal. Ele pega esse ônibus, ele chega aí no Jardim Boa Vista. E também, esse horário já está vazio para os passagens do Selma e Day. Então, não há um certo prejuízo, nem reclamação dos moradores do Selma e Day que estão dando volta no Jardim Boa Vista. É, só para a gente concluir essa parte, Nilson, o que a reclamante disse, a moradora, é que tem motorista que, em razão do horário das 11h30, não quer entrar no Boa Vista 2, quer deixar os passageiros no Selma e Day. Você já recebeu esse tipo de reclamação ou não? Olha, nós temos, ô Chico, eu vou te pedir um favor. Nós temos um, a nossa ouvidoria aqui de transporte, nós temos o telefone 99722 8621, 9621 99722 8621. Esse, inclusive, a operadora desse telefone, fica nesse telefone, ela fica dentro da nossa central de operação, onde a gente tem o GPS de todos os ônibus. Então, se o morador ligar direto aqui nessa ouvidoria, a gente já abre a tela, a tela sempre fica aberta, ficam abertas duas telas, uns da Zona Norte e outros da Zona Norte, um do contrato da Paratio, o Atio, e um do contrato do Consórcio. Então, a gente já verifica se o ônibus está com a classe, deu partida, se não deu, e já, com o fone, já ligamos direto para a empresa e perguntamos o ocorrido. Então, nessas situações pontuais. Agora, por exemplo, no caso da Giovana, ela ligou ontem para nós e pediu um ônibus às 17 horas e 10 minutos, saindo do terminal. Então, como nós recebemos a informação ontem, hoje a gente até convocou a empresa para uma reunião agora às 14 horas, para a gente tentar viabilizar o atendimento aqui da Giovana, mas a solicitação chegou ontem. O da Maiara a gente já atendeu, o da Giovana a gente com certeza vai atender. Então, nós precisamos só encaixar, muitas vezes, um ônibus extra para que os passageiros que estão dentro do Selme Day não fiquem irritados de ele ter que dar uma volta no jardim, aumentar muito o percoço, ter que dar uma volta no Jardim Boa Vista, muito tempo, para descer um passageiro ou dois, e sendo que muitas vezes o ônibus está com 30, 40 passageiros. Então, nós queremos conversar, possivelmente, depois desse acerto que a Giovana, a gente vai pedir para a nossa equipe lá do Orçamento Participativo marcar uma reunião na escola mais próxima aí do bairro e convocar todo mundo para a gente saber verdadeiramente. Porque todos esses horários, 7h30, 18h10, 18h30, 23h e agora o futuro 17h10, foi fruto de informações da ouvidoria e a gente pode atender. Então, é assim. A gente vai disponibilizar. Agora, para tentar reunir todo mundo, nós vamos acionar o Orçamento Participativo para marcar uma reunião, fazer uma convocação, através de um comunicado, entregar em todas as casas, para a gente calibrar melhor e escolher os horários certinhos para atender definitivamente o Boa Vista. Boa Vista é um bairro novo, ainda com poucas casas, agora que está se consolidando, né? E a gente vai atender como fez o Ibirás, como a gente está fazendo em diversos bairros novos que vão entrando e a gente vai atendendo. Ô Nilson. Mas eu insisto em que o programa repasse esse telefone, o 997228621, para a gente conversar com os moradores, para saber o que a Maiara quer, a gente acertou. O que a Giovana quer, a gente vai acertar. E os outros horários, os outros moradores, muitas vezes levam o filho na escola, ou tem que ir trabalhar e tal. Então a gente já está equacionando essas questões, principalmente no horário noturno, do pessoal que sai da escola à noite, ele entra no Jardim Boa Vista, correto? Ô Nilson, me permita uma intervenção, é o Nascimento, prazer voltar a falar contigo. Prazer. Eu gostaria de dialogar com você, porque sucessivamente a problemática do transporte tem sido feita frequente aqui no nosso jornal. E nós não temos acompanhado nada, absolutamente nada, que diz respeito à participação do Conselho Municipal do Transporte. Queria saber de você como que está essa articulação, se existe o Conselho ainda, se o Conselho tem se feito presente, como que está a relação transporte de Araraquara e intervenção do Conselho Municipal? Olha, Nascimento, por questões, a parte do Conselho Municipal do Transporte Coletivo, ele é atinente à Secretaria de Participação Popular. E eu pediria depois que você conversasse com o secretário Mazeta, e ele pode te dar todas essas informações... Sim, mas Nilson, você como sendo o gestor da área de transporte, você tem participado, você tem convocado, tem chamado a participação do Conselho, ou não tem tido? Pelo jeito, não tem tido essa articulação com o Conselho, que é uma ferramenta importantíssima de defesa dos direitos das pessoas. Então, nós sim, nós temos contato bastante tanto com a Secretaria como com o Conselho, e também dessas convocações de reunião em bairro. Então, por exemplo, nós não paramos essa questão em relação a isso. E o Conselho tem um grupo de WhatsApp que diariamente a gente recebe, inclusive, retomações de horário, alguma coisa que o motorista atrasou a linha e tal. E nós respondemos constantemente pelo grupo do Conselho de Desenvolvimento e Transportes Coletivos. É, o que parece, Nilson, é que está tendo uma confusão do papel da ouvidoria, que é importante, com o papel do Conselho, que é um papel muito mais estratégico do que diz respeito à planificação do transporte de Araraquara. Não podemos reduzir a articulação do Conselho a um papel da ouvidoria. São papéis diferentes, né? Eu concordo com você, mas é o seguinte, a gente tem alguns tipos de, vamos dizer, de situações. Por exemplo, quando a pessoa está lá no ponto de hoje, aconteceu algum problema que a linha dele atrasou, não pagou, isso é uma questão que a gente insiste em divulgar o telefone da ouvidoria, porque a gente tenta fazer intervenção na hora. A gente liga para a pessoa, colocamos no sistema de GPS e realmente houve algum problema ou eles não passaram. Então, nós ligamos diretamente para o fiscal, verificamos que no sistema realmente houve um problema ou uma batida de ônibus ou um atraso ou alguma coisa e já cobramos imediatamente a reposição do ônibus no local. Então, só para reforçar, Nilson, o telefone da ouvidoria, é um 99722. Essa questão do planejamento, por exemplo, essas duas questões, da Maiara e da Giovanna, estão pedindo para incluir mais horários, isso justamente, a gente olhou realmente, 23 horas, nós precisamos colocar um veículo para levar os estantes. A gente sabia qual era a demanda. Então, a gente já reuniu com a empresa e já estipulou em um ônibus. Em poucos dias, a gente começou, iniciou a operação. Então, a gente não ia, assim, articular uma grande reunião. Agora, como já entrou, agora o da Giovanna, nós vamos tentar programar isso aí. Se as pessoas ligarem para a ouvidoria, a gente vai também, independente disso, eu vou acionar a Secretaria de Participação Popular para marcar uma reunião na escola, a escola mais próxima do Jardim Boa Vista, e a gente já, convocar todo mundo através de raio, através de um carro de som, ou através de uma cartinha em todas as caixas de correr, para poder saber efetivamente quais os horários que toda a população quer que passe lá. E a gente faz, então, o planejamento, conversamos com a empresa, e soltamos uma nova tabela de horário já para concentrar todas as demandas. Ô, Nilson, para a gente, então, concluir a entrevista, agora tem um assunto do Terminal Central de Integração. Um cidadão participou aqui do nosso programa falando que teve um problema ali com o fiscal, que ele foi reclamar de uma situação, isso aconteceu na segunda-feira, ele falou até o horário, acho que por volta das 17 horas, enfim, ele disse que teve um problema com o fiscal e que quase acabou sendo agredido por esse fiscal. Você já identificou essa situação? Você consegue identificar essa situação? Já está sabendo quais medidas a serem tomadas em relação a isso? Olha, nós, sim, nós temos 20 câmeras no Terminal de Integração, nas duas plataformas, nos corredores, protegendo também a área comercial, e nós precisamos saber realmente o nome, porque eles usam um crachado. Nós estamos detectando através do sistema de monitoramento dessas várias câmeras como foi a abordagem e tal. E vamos entrar em contato com a empresa porque me parece que isso é uma questão disciplinar. A gente só precisa saber efetivamente o nome do fiscal e vamos tentar pegar o... Nós não temos som, infelizmente, mas nós temos a imagem e talvez o gestual, toda essa questão, a gente consegue detectar e fazemos uma formalização. Agora, todo sistema da prefeitura, ele é através do sistema sem papel, chamado sistema um doc. Então, no mesmo momento, a gente consegue postar aqui e a empresa receber e tem 48 horas para conversar com o funcionário e nos dar a resposta. Então, isso aí, a gente está providenciando esse contato com a empresa para saber quem quer o fiscal na segunda-feira de manhã, o horário certinho e tomar as providências em termos de orientação da psicóloga que trabalha na empresa em relação a essa forma de tratamento. A nossa produção vai te passar depois aí, o Davi Sourian vai te passar o horário certinho que aconteceu, a data e o horário, facilita a identificação, tá? É, porque, veja, é por isso que a gente sempre insiste, por exemplo, se fosse, já tivesse entrado no ouvidor e passado o número, na segunda-feira, no mesmo horário, em coisa de 5, 10 minutos, a gente já estava ligando para a empresa e chamando os gerentes de operação para ir no local e tomar as providências. Então, é sempre bom entrar em ouvidoria que as providências são tomadas praticamente de imediato. Então, vou reforçar o número aqui da ouvidoria. O telefone é 997-22-86-21. Tem um problema aí? É isso mesmo, né? Perfeito. Como que é? 997-22-86-21? Correto, correto. Esse número mesmo nós estamos plantando direto nesse telefone. Tá ok, Nilson. Muito obrigado, viu, pela entrevista e pelas informações. Até para a disposição de vocês.